Senhor do Universo Passaram os momentos mais lindos da vida No rancho de festa, cantando assim Vicente Medeiros, meu companheiro E grandes saudades das noites divinas Pescar no estaleiro, cantando em dueto Com os grandes amigos do estado de vida Se leio de artista, de tudo que faz A linda cidade foi sempre assim Em Monte Carmelo, no estado de minas Tem gente que canta igual virou bem E a felicidade está residindo No rancho de festa, cantando assim Zé do Hugo Amigo está apropriado Por gente de elite, pessoas tão finas Não cito os nomes, mas nunca me esqueço Dos grandes amigos do estado de vida Em todas as vezes que sigo viagem Fugindo da inveja, da massa ruim Em Monte Carmelo, no estado de minas Encontro amizade, pureza sem fim Consegui esquecer-me dos malhos do mundo No rancho de festa, cantando assim Nenê do Tuta, que Deus te ajude Em teu paraíso, nas verdes campinas Por teu intermédio, envia um abraço Aos grandes amigos do estado de vida Aos grandes amigos do estado de vida Aos grandes amigos do estado de vida